A CIDADE Transcrição Nós formamos grandes e amados, Ele adereçoe-se, Domingo, desídeo, Ele adereçoe-se, Ele adereçoe-se, Domingo, desídeo, Ele aguda de Deus, Du segundo o pésirá, Eu sou o padre Pérgola, 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 eu sou o padre Pérg Ele é passada, a tua anjeira Ele é passada, a tua anjeira A tua anjeira